Estamos a menos de um mês do concurso público nacional unificado, o maior já registrado em número de candidatos inscritos. Nós vamos então conversar agora com a repórter Márcia Fernandes, que traz os detalhes aí pra gente. Oi, Márcia, bom dia pra você. Oi, Roberto, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, reta final de preparação dos candidatos para o concurso público unificado. E a comissão organizadora divulgou uma novidade, uma ampliação no número de cidades onde vão ser aplicadas essas provas. Agora, são 228 municípios em todo o país. E foram oito cidades que foram incluídas, todas elas ficam no Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. Então, são cidades que ficam aqui pertinho do Distrito Federal, mas não aqui dentro. São elas, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Lusiana, também Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso do Goiás. A banca, Roberto, vai levar em conta qual o CEP que o candidato indicou no momento da inscrição, exatamente pra tentar deixar essas pessoas mais perto de casa na hora de fazer a prova. E olha, já são 2 milhões e 100 mil inscritos para essa prova, esse concurso, em todo o país. E a grande maioria é aqui do Distrito Federal. Mas como tem gente que mora aqui perto, mas não aqui dentro do DF, a banca decidiu ampliar o número de cidades. E olha só, as provas, tem que ficar de olho, as provas vão ser aplicadas no dia 5 de maio, Roberto. Voltamos com você. Tá certo, Márcia. Muita expectativa com esse concurso. Obrigado pelas informações. Um ótimo dia de trabalho pra você.